Uma criança que tem otites recorrentes, elas estão diretamente relacionadas ao órgão, relacionado à audição. E uma criança, por exemplo, que tem otites do lado direito, ela pode ter uma representação de uma situação onde que eu não ouço mais. E o que eu não ouço mais? Não sei se vocês já viram, tem uma propaganda que ela coloca uma criança dentro de uma salinha e essa criança, ela começa a ficar insegura. Ela está sozinha, a mãe dela deixou ela ali e a mãe dela se afastou daquele lugar. E a mãe está na sala de fora, colocando então um aparelho, na verdade é um eletro, que vai jogar o barulho dos batimentos cardíacos dela para a sala onde é que está aquele bebê. E aquelas crianças que estavam ali naquela propaganda, elas se acalmavam, elas começavam a dar risada, elas começavam agora a brincar, porque elas tinham um barulho que representava segurança para elas e agora elas poderiam relaxar.